O esporte vai além das conquistas. Ele pode mudar uma vida. Tóquio será minha última participação como atleta profissional. E eu estou dando o meu melhor para trazer novas medalhas para o Brasil. Eu tenho orgulho muito grande de fazer parte do Team City. Um grupo global de mais de 40 atletas paralímpicos. Representar o Brasil nesse time de craques e ver o City apoiar a diversidade é uma honra. A deficiência não define quem somos. É uma característica. Sorrir para a vida é uma escolha. Eu acredito de verdade que juntos podemos construir uma sociedade mais igual e inclusiva.